E aí, pessoal, aqui é a Gaia e Gaia, e estou aqui com o Sirius pra gente falar sobre Velma, o que essa série tem de bom. Já passamos os últimos 27 mil vídeos falando mal de Velma, vamos agora falar do que ela tem de bom. E ela tem coisa de bom, até podemos entrar um pouco no âmbito da crítica subjetiva, que permite que a gente fale bem dessa série, ao invés de só pisar, cuspir, pisar de novo, cuspir de novo, abrir um buraco e depois enterrá-la em cima de concreto. Vai, Sirius. E apesar de Velma só faltou ter algum problema físico, incapacitante, para assumir todos os tokens possíveis, ela tem coisa boa. É. Então, como a gente conversa sobre Velma e seus pontos bons? Resembrando os pontos ruins de Velma, ela praticamente fala em todos os aspectos objetivos de crítica. que entra na parte de personagens, enredo e construção de mundo. São os três âmbitos da crítica objetiva. A construção de mundo é completamente quase que inexistente, quando eu falo que inexistente é que o mundo não faz sentido em nenhum momento, e é quase impossível você prever o que pode acontecer de um ponto ao outro, e com isso não dá para justificar as ações dos personagens no enredo, porque o mundo é torto e estranho. Vamos lá, é o tipo de coisa, se um personagem atirar uma arma e começar a atirar e metralhar as pessoas, o que vai acontecer? Eu não sei. Ele pode ser preso, ele pode não ser, as pessoas podem achar isso normal, podem achar nada. Literalmente, não dá o que achar. Então, a construção de mundo, a gente não tem como prever nada do mundo pela construção de mundo. No enredo, o enredo é todo forçado, basicamente uma cena vai para a outra por forçação. Não é natural, não é as próprias ações dos personagens que levam para as próximas cenas. É tipo, porque um personagem fez uma ação completamente bizarra, que às vezes nem condiz com a personalidade dele, simplesmente agora começa a outra cena, que por sua vez não poderia ter começado se ela não tivesse sido forçada pelo anterior, pelo anterior, pelo anterior, e você vê que é tudo forçado nessa narrativa. E os personagens todos têm personalidades completamente diferentes do que nós esperaríamos de outras, do que seria das suas bases. Então, ela fala em todos os aspectos. Mas, tanto eu quanto o Círio falamos que nós nos divertimos muito vendo essa série. E aí vem essa mágica, essa mística, o porquê. O que faz essa série ser boa nesse aspecto? E antes da gente se debruçar sobre isso, lembre-se, me siga, siga o meu canal, liga o sininho, baixa meus livros, veja o Brasil de Heróis, tá ali meus links e blá blá blá, é isso aí. Então, o que faz essa série ser boa? Você quer começar ou eu começo? Acho que eu vou expor logo o meu ponto de vista, porque aquela série é boa e você depois vai escorrendo, aprofundando. Eu acho que, justamente, a subversão dos personagens, eu acho que, tipo, não são os personagens do Scooby-Doo. É um ponto possível, são outras coisas. Mas esses novos personagens são interessantes de acompanhar. Sim. Eles podem não ser pessoas dessas, eles podem ter todos os problemas, pode ser muitas coisas das construções dele, pode ser forrosas, mas eles são coisas interessantes. Eu quero ver onde vai, eu quero ver onde isso vai. Uhum. É uma série de mistérios que até agora não tem muitos mistérios, mas os poucos que tem, tipo, eles estão cativados. Eu quero que essa é a resolução disso. Uhum. Ih, eu acho que já acabou aí. Uhum. Morreu. Vou adicionar o que você levantou sobre os personagens são cativantes. É a mesma coisa daqueles que a gente fez do He-Man, onde a gente falou que era, se não fosse a série He-Man, ou se fosse desde o começo, dizendo, isso é um mundo alternativo de He-Man, ajudaria muito pra gente engolir a série. Se desde o começo fosse nos dito que isso é um mundo alternativo do Scooby-Doo, da gente estar fazendo uma coisa mais experimental e tal, acho que a galera teria muito mais abertura. Muito mais. Difícil saber, porque a internet, eles odeiam tudo, mas há uma possibilidade de ter sido muito mais fácil de ser aceito. Ao invés de dizer, não, não, esse é o Scooby-Doo moderno, porque virou o Scooby-Doo da lacração ruim. Esse é o problema. E isso é tenebroso, porque como alguém que fala sobre a necessidade de ter representatividade e tal nas mídias, eu acho tenebroso quando faz essas merdas, porque só atrapalha. Isso só é um desserviço das grandes mídias para quem se importa de fato com isso. Então, parece que para cada uma boa série tem 10 bostas, e é mais ou menos assim que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa é perceber que esse é um mundo separado. isso ajuda muito. Se você observar essa série como mundo separado, como universo separado, outros personagens e tal, já vai ser muito melhor. Você vai sofrer muito menos, e tem a habilidade para crescer. Com relação aos mistérios, isso é para mim mais uma crítica, porque a gente já falou, tem outros vídeos que eles perdem, às vezes, quase metade de um episódio com coisa inútil, que poderia ter mais mistério, e desenvolver, buscando pistas, e investigando, e tal. Coisa que em quase todos os Scooby-Doos é normal. O foco da droga do desenho é isso. Então, o ponto que eu acho mais interessante, e que eu gosto nessa série, é o como você falou. Que é um ponto negativo objetivamente, mas é um ponto positivo subjetivamente. A falta de uma construção de mundo fixa, faz com que eu não saiba, eu não sei o que esperar quando assisto um episódio. Qualquer merda pode acontecer em um episódio, e por isso eu acho divertido. Eu acho divertido não saber o que esperar, e ver para onde que eles vão levar. Esses personagens, com essas personalidades completamente trouxadas, como eles vão reagir a situações completamente sem sentido. Essa tem sido uma das principais motivações para ver essa série. que são motivações não objetivas. São subjetivas. Elas, única e exclusivamente, tocam no meu lado do humor, do absurdismo. Eu adoro o absurdista. Então, está mais ligado a isso. E aí entra a crítica subjetiva. A crítica subjetiva é a crítica que entra nas temáticas. E aí que é muito interessante. Se você for analisar, a partir do âmbito subjetivo, quais são as temáticas aplicadas? Uma delas é ser uma série metacrítica. E ela é muito forte nisso. Se você gosta desse tipo de coisa, ela é uma série muito boa disso. Quase todas as cenas são uma metacrítica. Mas é isso. Eu gosto de metacrítica, só que eu acho que ela não faz uma metacrítica tão bem feita, porque ela exagera na metacrítica, porque ela tem textos bons que são mal costurados. Ela quer fazer uma crítica que tem conteúdo para ser criticado, mas ela faz esfregando a sua cara, dizendo, olha isso aqui. Aí depois está correndo. Exato. Objetivamente, aí entra... Objetivamente, isso é bem ruim, porque destrói a questão de verossimilhança e construção de mundo. Subjetivamente, existem várias formas de metacrítica. A que eu defendo principalmente, especialmente se a gente quer fazer uma mudança positiva no mundo, é que a metacrítica deve ser entretida dentro da narrativa para fazer mais sentido. Porém, essa quase é uma série punk. Você sabe a definição de punk? Não. O punk, que aí você tem o neopunk, o cyberpunk, o necropunk, o próprio punk rock, etc. O punk é um movimento estético, artístico, que é quando você normalmente leva algo ao extremo, como crítica. Você leva aos extremos para criticar e tentar mostrar as bases do comum. Então, você tenta ir ao máximo, quase no aspecto revolucionário, e para quebrar as barreiras pré-estabelecidas. O punk rock tinha isso, tanto o ponto de vista estético tem que ser o punk não é óbvio. O punk não é não é inconspicuo. Ele não é oculto, ele é óbvio. Ele é na sua cara. Isso é quase uma metanarrativa, é quase um punk meta. Eu me pergunto, e aí tem que ver como de uma evolução. Eu tenho dois episódios. Porque é tão na cara, é tão óbvio, e é tão estranchado que talvez seja a parte da estética dessa série. Eu tenho certeza que é a parte da estética. É, mas ainda eles não foram os... tem que dar para ser mais extremo do que isso. E, tipo, se isso continuar dessa forma, nesse patamar, é possível que é uma escolha. É uma escolha racional e de ser nesse nível de estranxice. E aí a gente pode até... E aí, por isso que é o problema da crítica subjetiva. Você pode dizer, ah, não, eu também prefiro outras formas. Mas, se isso é uma escolha, que aí o subjetivo entra na escolha racional dos autores, do artista. E se isso é uma escolha racional, a gente pode criticar, mas se ele está 100% com o interesse que eles querem fazer, isso é uma boa série. E eu tenho quase certeza que é arbitrário. Eles arbitrariamente decidiram fazer assim. Me parece que é uma equipe de criadores que não foi sem querer e eles fizeram uma coisa crinjástica. Eles quiseram fazer algo que beire o cringe 100%. Você nunca consegue sair de cringe dessa série. Você está sempre crinjando. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Eu sempre gosto de falar do anime, um dos animes mais horríveis que eu tenho na minha vida, porém maravilhoso, que é um anime sobre anjos. É uma galera que morre, quando morre ela renasce no outro mundo. Não é... Não é... Como é que se chama? É... Esse grupo de Insekai. Não é o Insekai. É literalmente quando você morre tem o além que você vai... você vota como anjo. Só que é... A série, assim... É o banal. A galera nasce como anjo, tem lá a auréola e a série são os anjos vivendo dia a dia. Sentado na cadeira, fazendo comida, indo no banheiro. Caralho, cara! É a série inteira seguindo essa galera. Eu falando, essa é uma das coisas mais chatas que eu já vi na minha vida. E ao mesmo tempo eu falei, isso é uma escolha artística tão incrível, tão... o cara fazer isso é uma série sobre o cotidiano o mais chato possível. E eu bati palma, porque tipo, é horrível a série, mas é boa. Então, Velma pode ser isso. É um punk meta, talvez seja. Então, pra mim, a série é fantástica do ponto de vista subjetivo, porque eu não sei o que esperar, então tem umas coisas maravilhosas. A personalidade dos personagens é interessante, não tem nada a ver com os outros, por isso que é ruim, mas exatamente porque não tem nada a ver com os outros de ser tão estranho, por isso que é bom, do ponto de vista subjetivo. E tem esse metapunk que eu acho curioso. E eu quero ser, eu quero ver ser levado ao décimo segundo a potência, ao ponto que a gente começa a discutir sobre, eu realmente, eu quero que a gente comece a discutir sobre roteiro, e não, e falar de falas, aí vai ser surreal. Vai ser surreal. Vai ser ruim pra caralho, a série vai desintegrar, a galera vai desintegrar junto com ela, mas eu vou falar, parabéns, cara, Deus do céu, vocês tinham uma visão, vocês aplicaram essa visão, parabéns. Mais alguma pontuação, Sirius? Não, acho que não, acho que vai se parar pra ver o que é que eu vou vir por aí, e abraçar a loucura. É. Então, é por isso que o Velma é uma boa série, vocês são todos errados, é isso aí. Aqui foi Gaia Gaia, até a próxima, pessoal. Falou. Falou. Falou.